Vamos que vamos que vamos, vamos que hoje é dia de curtir com os passas Tem o dia certo da semana que ela não embaça Vamos que vamos que vamos, vamos que a feijuca já tá na medida Eu tô ficando louco com esse clima que ainda é tardezinha, vem!